Sonora com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Serato, doutor Sarto Nogueira do PSB. O prefeito já mostra aí uma aceitação por parte da população de Fortaleza. Vai contratar médicos sem concurso, é isso, presidente? O compromisso do prefeito eleito é botar os postos de saúde para funcionar. Os 92 postos ele já visitou, quase 10 em todos esses que foram visitados. O problema é um só, falta de médico e falta quando tem médico que trabalha pouco, que está dando pouco tempo lá, falta de medicamento. Então o compromisso é de fazer concurso público, seleção pública, botar os postos de saúde para funcionar, porque esse foi o discurso nosso do PSB durante a campanha. Eu tenho certeza que já já, evidentemente, em cinco dias não dá para ajeitar o problema, mas já já tenho certeza que o prefeito vai resolver esse problema, botando os postos de saúde para funcionar. Mesmo no recesso, o senhor trabalhando aqui, botando os funcionários da Assembleia para trabalhar, não é isso? O recesso é apenas das atividades de plenário e das atividades das comissões permanentes. Aqui funciona a Universidade do Parlamento, o Instituto de Pesquisas da Assembleia, vários outros equipamentos que tem a Assembleia, que evidentemente a gente dá, vamos dizer assim, quase que férias coletivas, mas em cada departamento tem uma estrutura funcionando para garantir o trabalho da Assembleia, no seu dia a dia. A comissão permanente de recesso aqui representada, cada deputado tem o seu plantão para ser tirado aqui da Assembleia e continua a vida normal. A deputada Lennon Paula Cruz também assume hoje o Parlamento, é isso? Isso, a deputada assume em virtude da liberação do deputado Ivo Gomes para assumir a Secretaria Municipal de Educação, que é um grande desafio, eu diria, uma das colunas aí da gestão, de qualquer gestão, é saúde, educação agora, mobilidade, meio ambiente, né? E é um grande desafio e a deputada vai substituir aqui o deputado Ivo Gomes, a deputada já é bastante experiente, já tem, inclusive nesse mandato, já assumiu algumas vezes, já representando aí o povo do Cariri, tenho certeza que vai desempenhar com o preto aí o seu mandato nessa casa.